Deu a louca em Carlinhos, saiu estressado, com raiva e foi às compras. Me estressei, eu vou fazer umas comprinhas, tá? Cuidado. Ei, olha pra esse colar, que absurdo. É uma joia, diga aí. Oxe, amei. Tô desabafando, porque tava desabafando, eu digo, vim tomar uma tacinha de champanhe sim, entendeu? Porque eles sempre me receberam ótimo aqui em Maceió. Me deixem, tu precisa. Como que ele não quer nada, mano? Tava tão estressado. Vai beber no copinho? Tá, no copinho. Bota aqui. Deixa eu botar mais. Tava tão estressado. Mais. Isso. Botar mais. É até a linha. Isso. É até a linha. Isso. O Instagram do meu esposo, entendeu? Me deixem. Hoje eu tô num momento rico, ativado. Tem um queijinho, um tigar gostosinho, uma coisinha? Tem. Tem, né? Tem. 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 Tem Galera, olha como eu tô sem sentido hoje Eu vim jogar Eu tô muito estressado Fiquem tranquilos, tô bêbado não E o segurança arrasou, ele que veio Tô muito estressado ainda Muito, muito, muito estressado Mas passou mais um pouquinho Vou jogar pra ver se passa Cara, nem vou conseguir jogar hoje Porque eu tô, sabe Mega estressado, o negócio do Instagram do Lucas Depois de um colarzinho desse aqui Sim, mas isso não preencheu meu coração Preencheu Enquanto eu não vejo ele de volta, sabe No habitat natural dele, fazendo as coisas dele Mas tá todo mundo com saudade Todo mundo Mas eles me disseram que amanhã talvez Aí eu volto a me reconectar, sabe Inclusive, a gente vai começar Semana que vem o nosso quadro de hipnose Porque você hipnotizou o menino ali Ei gente, vocês não fazem ideia Do que o Delamange consegue fazer Então semana que vem eu volto as minhas atividades normais Enquanto eu resolvi isso do Lucas, eu não consigo Foi assim que eu casei com a Eliana Que ele é muito amado por vocês Muito, muito, muito A outra tá com a toalha Essa também é sua amiga, viu Essa é sua amiga, viu Preto Na moral Na moral, porque tipo assim A mulher é rica Tá há anos com a gente Com todo o amor do mundo Tanto carinho Tipo assim, vai além Sabe do que Tem gente que é de lascar mesmo Preto, mas se prepare Porque o povo não vai lhe decepcionar Acredito, nem chore Pronto, já faz um culto O Lucas Tá igual seu boneco Né, com esse negócio Aí ele virou, me ligou Tava no quarto Ele falou assim Amiga, come aqui Eu tô aqui Nunca consigo levantar Fui no quarto Tranquilo Achando que ele tava na cama Chego lá Tá ele assim Ele bateu lado no chão Lindo louvor O que aconteceu O Lucas, pelo amor de Deus Você desmaiou Aí ele, não Como que foi, Lucas? Aí você não Eu tava ouvindo louvor Aí eu disse Meu Deus, me ajuda a levantar O Lucas Aí eu chamei você Pra não sair Pra não sair Aí nada de levantar Eu não chato Agora eu digo Meu Deus, me ajuda a levantar Não, e eu desse tamanho aqui Pra levantar Desse tamanho Desse no saco difícil Que foi para me puxar As mulheres são tudo igual Né, porque Eu tava aqui esses dias sozinha Né, só tinha isso aqui Só isso aqui Só esses dois É o Lucas chegar Tá vendo? E outra coisa Ele acha pouco Os condicionadores Shampoo que ele já tem Eu acho que alguém diz assim Faça uma pastinha Com creme de amendoim Shampoo Que vai ficar boi babosa Aí eu digo às vezes Meu Deus, ele tá trazendo doce Merenda pro banheiro Não É mais um shampoo Ele acha pouco Os fabricados Ele fabrica o dele O que ele acha 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 que